Olá, eu sou a Lili Carvalho e hoje eu vou ensinar para vocês como eu faço farinha de rosca temperada. E aqui eu tenho sete pães, esse aqui chamado carioquinha, e eu já corto. E aproveito e já corto aqui ao meio também. Vai ficar mais fácil. E eu já cortei aqui os pães e deu para colocar nessas duas assadeiras. E agora eu vou levar ao forno, que eu já pré-aqueci, por 15 minutos. Passados os 15 minutos, eu deixei aqui em cima da mesa para esfriar por 5 minutos, ó. Está bem crocante. E eu vou usar o processador de alimentos para fazer a farinha de rosca. E as peças que eu irei usar. O eixo central, a tigela, clique de travamento. E aqui nessa ferramenta, eu já coloco a lâmina de poste, aqui fora mesmo, todo encaixe. Já coloco aqui dentro da tigela. E agora é só para secar. O pão já torta. Eu vou triturar aos poucos. Feito isso, vou encaixar aqui a tampa, dar o clipe de travamento. E vamos lá. Ah, aqui eu tenho a função pulsar, quando é na hélice plástica. Na função 1, quando vai usar a lâmina de corte. Então, eu vou fazer na função 1. E eu vou terminar de triturar todas as torradas e depois eu volto temperando. Eu já terminei de processar aqui a farinha de rosca. E agora eu vou saborizar. Vou temperar. E para temperar, eu escolhi orégano, chimichurri, tempero baiano e açafrão. Você pode escolher as especiarias que você quiser. Eu vou colocar a medida de uma colher de chá. Para cada temperinho que eu escolhi. Uma colher de chá de orégano. Uma colher de chá de chimichurri. E uma colher rasa de tempero baiano. Como eu vou empanar peixe, eu escolhi o açafrão. Mas você pode colocar também ou páprica doce ou picante. Eu não vou ter a páprica picante. Porque a páprica picante junto com açafrão dá uma picância maior. E agora é só... Ó, ficou do jeito que eu queria. Se você quiser que ela fique mais dourada, é só deixar por 20 minutos as torradas no forno. Mas não precisa, porque ainda tem a fritura. Aí ela vai dourar. Hum, o perfume. Parece, sabe o que? Aquelas farofas prontas, temperadas. E agora eu vou colocar aqui nesse vídeo. Se você quiser fazer no liquidificador, dá certo também. É só você ir batendo aos poucos e vai sacudindo o liquidificador. Eu costumo conservar no vidro. Ó, ficou uma maravilha. Está um perfume bem crocante. Parece paró. Temperada. Espero que vocês tenham gostado da receita. Um beijo no coração e um abraço de unção da Lili Xerri. Hum, hum, faz aí.